Para que serve esses botões com números que tem no rádio do carro? Tem aqui uns botões com números, não sei se vai ser possível vocês verem, mas são esses botões aqui, com números que tem no rádio do carro. Bom, cada botão desse aqui serve para você programar uma determinada rádio que seja favorita a sua. Por exemplo, aqui a Jovem Pan, a 89.9, ela está programada para o número 6. Então, cada botão desse você pode programar uma determinada rádio. Por exemplo, eu vou colocar aqui, numa rádio que é de São Paulo, é a rádio Gospel FM, que é a 90.7. Então, o que eu vou fazer? Ela está na programação número 3. Para mim, programar ela para uma outra opção de número ou de botão, eu vou vir aqui no número 1, por exemplo. Ela é a mais favorita que eu tenho, que eu quero. Aí, eu vou colocar aqui, ó, número 1, basta pressionar aqui e após mudar o número aqui para o número 1, já está programada para o número 1. Então, quando você estiver no trânsito e você quiser trocar de rádio, não precisa você vir aqui e ficar girando, tirar a tensão do trânsito. Basta você vir aqui no botão, pressionar o botão número 1, que é as rádios favoritas e estará na rádio que você deseja. Então, você pode programar o número 1, número 2, número 3. Aí, você tem seis opções de rádio que sejam as favoritas de sua preferência, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje que ensina para que serve os botões com números que tem no rádio do carro, beleza?